Rúbricas para uma estátua Nem anjo nem gelo Pintada de cinza Mas vista transparente Era frio E o vento curvava pelos olhos A espada caída Impelia a face ao chão Em uma rasante A água Os pássaros Sondavam em coro Erga-se 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 Massou uma estátua Respondia Uma estátua condenada a fitar Eterna A espada caída Minimizar-se na sua solidez De estátua Que observa Tonta A querer voar A sonhar nadar Comprimiu-se nas lágrimas Na esgrima do céu Até a ferrugem Até a ferrugem levantar seus braços dóceis Seus ombros secos Seus olhos tortos O mármore enrijecido Quebrado Em dor Amortece e treme A estrutura A estrutura A quebrar-se em morte e vida Até virar farelo de pedrinha na água E escorrer pelos rios E penetrar sorrateira As rochas A terra As raízes As raízes Obrigado.